Fala pessoal, acabamos de inaugurar a Clínica Veterinária Municipal aqui na nossa cidade. Um grande equipamento para que a gente possa atender de forma gratuita cães e gatos de famílias em estado de vulnerabilidade social, para que a gente possa dar qualidade de vida, mais saúde. E a gente vai também fazer uma campanha de castrações para que a gente possa controlar o número de cães e gatos que nós temos aqui na nossa cidade. Vale conferir! Fala pessoal! Fala pessoal! Fala pessoal! Fala pessoal! Fala pessoal! Fala pessoal! Fala pessoal!